Salve, salve galera, Ryze Gaming na área com mais um vídeo aí Vocês estão ligados aí que na noite passada, na madrugada, foi liberada a atualização do mapa RBR Bem como também a DLC lá, né? DLC do Mato Grosso Nós estamos aqui no mapa RBR, então na atualização aí, né? Pro ETS 2 1.38, que foi liberado aí durante a madrugada aí A gente vai fazer uma viagem aqui pra gente ver como é que tá a atualização A gente vai rodar com a Scania que já vem no mapa aí, né? A Scania que é liberada junto com o mapa O reboque também que vai tá engatado na Scania aí é do mapa também, tá? Eu vou tá com outros mods aí, utilizando aí O que der pra deixar pra download a gente deixa na descrição do vídeo, tá ok? Tem pack de reboques da LPModes, tem alguns reboques que são gratuitos Outros são pagos O que for pago a gente deixa o link direcionado aí pra galera que vende esses mods Bem como o mapa que também é pago, beleza? Vamos liberar a tela do jogo ali Vocês podem ver ali que a gente já tá com a Scania ali engatada ali já, né? Já tá engatada ali no reboque A gente tá em Juiz de Fora, como eu comentei aí E nós estamos aqui no Seasa, em Juiz de Fora Nós estamos com uma viagem engatada aí pra Neterói No Porto 4 ali, são verduras e frutas 39 toneladas Provavelmente eu não vou conseguir fazer essa gameplay toda em vídeo aí, né? Mas se a gente não terminar ela aí durante esse vídeo Eu volto em live depois fazendo essa rota aí Ou depois a gente faz novamente numa outra gameplay, beleza? Seguinte, galera O mapa RBR é um mapa pago, tá? É um mapa que tem aí na sua base alguns reboques Alguns caminhões aí Uma coisa que veio diferente aí pelo que eu tava observando nessa atualização É que os caminhões eles vieram separados da base do mapa Então, eles estão funcionais aí em outros mapas Isso aí achei bem legal Testei ele aí, scan ali no mapa RC ali Funcionou de boa Testei no Eldorado também Então, ficou bem top aí Essa questão aí de liberar o uso dos caminhões em outros mapas Isso aí é muito foda Ficou show Então, vamos lá, né? Vamos rodar um pouquinho Vamos ver como é que tá Eu vou deixar aqui o After Banner ativado ali Pra gente ver como é que tá aí o desempenho aí, né? Porque a galera gosta de ver Lembrando aí que as configurações do meu computador Tá na descrição do vídeo aí Tá ok? Então, bora lá Espero que vocês curtam a gameplay Rise Game, valeu Tamo junto E bora rodar Tudo preparado Podemos partir Prepare-se para virar a direita Vire a direita Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda Vire a direita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mantenha-se à direita. E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire 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 à direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois vire à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à direita. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Vamos lá. 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 Acabou. Acabou. Mas vocês viram aí, né? Então, se você viu o vídeo até aqui, comenta aí no descritivo do vídeo aí, né? O que você achou aí nos comentários aí. E é nóis. Raiz Game, valeu. Fiquem todos com Deus. Um bom fim de semana pra vocês aí. Um bom sábado, um bom domingo. E até uma próxima aí, se Deus quiser. É nóis. E, nós, amor. E aí, se eu fiz. E aí, né? E aí, e aí, né? E aí, eu sou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Obrigado.